E aí Ué, Cornage, você não joga LOL não, Cornage? De cara aqui, Cornage, eu tô vendo que você não joga LOL não, mano Tá jogando LOL não, mano Doze dias, mano? O que aconteceu? Tá sem PC, pai? Olha aqui Mas vamos ver Deixa eu já puxar aqui o histórico lá embaixo do criminoso Lá embaixo, lá embaixo Mais um, só mais um clique Pronto Eu gosto desses campeão que você joga, véi Eu sou muito fã de TF no meu time Sou muito fã de Yari Mas o cara tem que acertar o Charme Se o cara não acertar o Charme, o campeão não funciona, né? Oriana eu também gosto, mas vamos lá Cornage main mid Várias seasons preso no diamante platina Diamante platina Nossa, caralho, Cornage Você consegue ver que tipo Foi quatro anos, mano De... De tipo Você não conseguindo progredir, mano Eu já passei por isso, véi Eu fiquei dois anos sem progredir no LOL Porque eu fiquei dois anos no diamante 5 Tudo bem que meu PC desligava uma partida assim Uma partida não Mas mesmo assim Tinha uma pecinha errada em mim, né, mano? Eu não sabia o que eu tava fazendo, véi Gostei demais dos bonecos que você é main barra mono aqui, véi Ary e TF são, mano Excelentes campeões É mago... É control mage e bala, né, mano? Tipo... Você consegue ter pressão com isso Você consegue burstar os caras, né? Com Ary no caso, né? Você dá aí casada nos caras O caso do TF é um pouco diferente O TF é pegar pressão pra rotacionar e ajudar o time Não sei se é essa runa aí mesmo Eletrocutar pra TF, hein, Cornage? Já vamos ver isso de cara, mano Faz tempo que eu não vejo um TF de... Como é que escreve TF, mano? Como é que é o nome do TF, mano? Twisted Fate Faz tempo que eu não vejo... Olha lá, tipo... Muito tempo, mano Sabe quem que a gente pode ver como... Olha lá, tem uns que usa, né? Eu acho que depende das matchups, ó Aqui eu consigo enxergar, ó O cara contra um Talon É assassino contra... Não é que o TF é assassino, né? Mas... Eletrocutar contra o Eletrocutar na lane phase Na real, joga de Eletrocutar mesmo Talvez você pode ter dificuldade pra jogar com isso aqui, né, mano? Com o livrinho Eu queria ver como que o Dopa joga Qual runa o Dopa joga Mas... Não vamos... Não vamos ver esse caso agora, não Mas vamos lá, Cornage Você tá no caminho bom de ser Monochempo Dá pra ver que você é Monochempo Você tem pouquinho jogo com os outros bonecos, ó Pouquíssimo, pouquíssimo É literalmente esses três campeão Foca nesses três campeão Seu KDA tá verde E você tá diamante Se você tá diamante, velho No mínimo você sabe buildar Você sabe fazer runa E você sabe soltar os poderzinhos É só isso que você sabe fazer no diamante, tá ligado? Se o cara souber fazer só isso Ele pega diamante Se ele só souber acertar skill Saber a hora de dar B Farmar É diamante no mínimo No mínimo o cara pega Então é por isso que você tá no diamante Tá faltando você criar vergonha na cara e jogar Eu não sei porque que a rapaziada fica com tanto medo Tipo, ai, vou tropar do diamante Tô com medo de jogar porque eu vou tropar Não, mano Tem que ter medo de nada, não Se você subir uma vez Você sobe de novo, velho Bota isso nessa cabeça Pegou diamante uma vez Você pega de novo Mas você não quer pegar diamante de novo Você quer pegar mestre, velho Deixa eu beber água de novo, mano Pera aí que eu tô salivando Ai O KDA com seu champion é muito bom Então Você deve saber Impactar no jogo, mano Se você tá com KDA verde E azul, mano É porque você consegue fazer a play Num limitezinho safe Eu mesmo, mano O meu KDA Ele é full cinza, mano Porque eu sou playmaker, tá ligado? Eu faço a parada acontecer, ó Ah não, tá verde também meu KDA Mas ler sim, por exemplo Tipo Eu faço a play pra morrer e matar, tá ligado? Eu sou bem... Meu playstyle é esse, velho Eu vou pra cima Eu já vou morrer Eu vou pra cima Eu mato os caras Morro, foda-se Mas meu time dá GG Esse é meu playstyle Então O que você precisa reconhecer Como mid laner, mano? Você tem que reconhecer O quão A sua pressão mid Vai impactar no jogo Cornage Você tá no mid, mano Você tá no mid, ó Deixa eu aumentar meu webcam aqui Você tá lá no mid, mano Você Você tá aqui, ó No centro do LoL, mano Você quer ajudar a bot? Você puxa a sua wave e ajuda a bot Você quer ajudar a top? Você puxa a sua wave e ajuda a top Quer ajudar o jungle? Quer invadir o jungle? E vice-versa, tá ligado? Você faz isso inúmeras vezes no mid Então tenta botar na sua mente Que você não precisa ficar matando o mid Se você puxar a wave do mid E sair pra aliviar o seu laner, mano Aliviar o seu laner Bot ou top Ou o seu jungle, mano Isso aí, tipo Mano, vai te levar em outro patamar Você tem que botar isso na cabeça Mano, você não precisa solar o cara Se você solar, ótimo, né, mano? Se você solar, mano É aquele passar mais, mano Mas você não precisa solar Pega essa pressão E tenta principalmente ajudar o jungle Ajudar o jungle é roubado, mano Isso é roubado Você tem que ter isso na sua mente E camp, dive, bot lane também Mas pra isso você tem que ver Como que vai estar a wave Se os caras estão acertando bonitinho Se tem um nautilus pra gravar e tankar Se tem uma leona Ou se tem um blitz Se tem um trash Você tem que ficar de olho nisso Então Continua sendo esse monochampion aqui De ari e TF Tenta preferir sua ari, mano Só pela conta de porcentagem de winrate É isso que o Okada faz É literalmente isso que o Okada faz E por isso que ele é um bom mid laner Olha a porcentagem de winrate da sua ari Ela é melhor que a do TF Tô vendo que você tá jogando mais de TF Aqui, ó É o seu campeão mais jogado Tenta enxergar isso Que o seu TF tá meio caquinha E joga mais de ari Banir o ari Joga de TF Então tenta fazer isso, mano Tenta pegar essa visão Do tanto que a sua pressão Do mid impacta no jogo E spama jogo, mano É isso que você tem que escutar Você tem que criar vergonha na cara, Cornard Você tá com 12 dias sem jogar a LoL Talvez você tá sem tempo Às vezes eu nem sei Às vezes você não tem tempo Às vezes você tá sem PC Sei lá E você só tem 110 partidas, mano São 6 meses de ano E você tem 110 partidas Eu te garanto que se você Spamar jogo, mano Sendo esses monochampions De ari, TF Você vai subir, velho Você vai subir A única coisa que você tem que fazer É jogar, mano Se você tá perdendo E acha que vai dropar Se você continuar Mano, se você dropar Você vai subir de novo, mano Você tem isso na cabeça Você vai subir, velho Agora eu só vou ver sua build Já falei o que tinha pra falar Vamos ver sua build Eco de Ludens, né? Corezinho na ari Tem nem como Botinha, coisa linda E você tem que entender Que esse aqui é seu spike cabuloso, mano Esses magos do mit Que fecha a eco de Ludens É o spike que você consegue Dar IK nos caras papel, tá ligado? Tipo esse jogo, ó Você já dava IK no EZ Se o Jarvan não fosse um Jarvan Tank Deixa eu ver se era Jarvan Tank Era Jarvan Tank Então você não dava IK Mas você tinha muito dano Então você matava essa bot lane Muito fácil O Silas talvez Ia precisar Da ajuda do Jungle, né, mano? Mas se o Silas fosse caquinha E não tivesse É, pelo visto Esse Silas era caquinha Não, dava pra você Dar uma aí casada nele também Se você pegasse ele certinho Build da ari, tá certo? Deixa eu ver do TF Eu só não gostei Dessa runa sua do TF Porque os TF Que eu vejo no meu elo Não joga com essa runa Não joga, mano Os do meu elo Eu não vejo de eletrocutar Muito raro, mano É bem específico O cara querer de eletrocutar Mas se é a runa Que você joga Continua, tá ligado? E eu acho que essa runa Do golpe desleal Seria melhor, velho Vou até conferir Sei lá, o Envy aqui Build do eletrocutar Eu acho que o golpe desleal Era bem melhor Que essa gosto de sangue, mano Na minha opinião Exatamente, mano Então pega essa equipe Pra você dar mais dano, mano Que ela dá true damage Né, essa runinha Então se você stunar Você vai dar true damage Ela é boa, mano Ó, as outras tá certo, né Boa, boa Tá, esse estilo de runa Ele existe mesmo Mas creio eu Que é situacional Se você quer fazer todo o game Faz todo o game Ó, e o Envy Não pegou o ataque speed, mano Talvez pode fazer falta No seu dano Você ter pegado o ataque speed A build tá certa Erinhas, pá Essa botinha Que eu vejo quase todo o TF Que é essa botinha Deixa eu ver se o Envy fez também Não, a gente preferiu o CDR Mas essa botinha Eu vejo bastante nos TF Zoninha, pá Ia pra Rabadão Deixa eu ver se os caras Tava buildando a MR É, o time dos caras Era bem papel, né Ninguém tinha MR Só a Irelia É, esse jogo Vocês devem ter perdido Por conta do time, né Mas você deve ter jogado Mal também Você foi o nono do time É isso, Cornache Spama a partida, mano Você tem que Spamar jogo É assim que você vai subir Não adianta Você só tem 110 games Tá preso no diamante Aí você não sabe Por que você não sai Você não sai Porque você não tá jogando, mano Você tem que jogar Não fica com medo de jogar, não, mano É isso, meu guerreiro É isso que dá pra falar, velho